A Rocha Music Nádio Sol O Ferinho Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Que faz embaixo do lençol Que chega e ainda tem loa Passar a noite nua E vaza no nascer do sol E olha o que me aconteceu Achei alguém igual a eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se ousar Sem amar Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se ousar Sem amar Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Que faz embaixo do lençol Que chega e ainda tem loa Que chega e ainda tem loa Passar a noite nua E vaza no nascer do sol E olha o que me aconteceu E olha o que me aconteceu Eu gosto assim Eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se ousar Sem amar Sem amar Eu não tava afim de sair Mas meus amigos começaram Começaram a insistir Não devia ter ido Pra não ver o que eu vi Eu não esperava encontrar ela aqui E pra piorar ainda o meu sofrimento Já estava com outro Em tão pouco tempo Tá doendo demais Ter outro beijando minha ex Pra quem não queria beber Ferrou chutei o balde de vez Não deu pra segurar Mas não era choro Era um cisco no olho Um cisco no olho Não deu pra segurar Mas não era choro Era um cisco no olho Um cisco no olho O amor que era mesmo Um dia de outro A Rocha Music Eu não esperava encontrar ela aqui E pra piorar ainda o meu sofrimento Já estava com outro Já estava com outro Em tão pouco tempo Tá doendo demais Ver outro beijando minha ex E pra quem não queria beber E pra quem não queria beber Verrou chutei o balde de vez Não deu pra segurar Mas não era choro Era um cisco no olho 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 Ainda bem que eu te encontrei Agora sou mais feliz Igual não tem Me trata bem Do jeito que eu sempre quis Lembro, te olhei Me apaixonei Esqueci o que eu vivei Me dediquei Tanto lotei Pra te ter perto de mim Ainda bem Ainda bem Ainda bem Ainda bem Ainda bem Ainda bem Quantas vezes já falei Te amo sem querer Quantas vezes me enganei Tentando achar você Até pensei Até pensei Não me entregar Pra mais ninguém Aí você vem E me faz tão bem Só do teu lado Tudo é mais Tudo é tão perfeito E cheira a paz Eu nunca amei ninguém assim Eu sei que foi feita Pra mim Só do teu lado A emoção Faz acelerar Meu coração Enfim achei o meu lugar Agora eu sei O que é amar Ainda bem Ainda bem Ainda bem Ainda bem Ainda bem Quantas vezes já falei Te amo sem querer Quantas vezes me enganei Tentando achar você Tentando achar você Até pensei Não me entregar Pra mais ninguém Aí você vem E me faz tão bem Só do teu lado Só do teu lado Tudo é mais Tudo é tão perfeito E cheira a paz Eu nunca amei ninguém assim Eu sei que foi feita Pra mim Só do teu lado A emoção Faz acelerar Meu coração Meu coração Enfim achei o meu lugar Agora eu sei O que é amar Ainda bem Ainda bem Não mentir A Rocha Music Você acreditou no que você criou Sobre ela E agora tá aí Como um cão sem dono Sofrendo abandono Você foi incapaz de estender a mão Não quis tentar salvar a sua relação Agora diz que quer voltar Ela nem vai te bloquear Pra você aprender Que isso não é palhaçada Você tá pensando que ela é sua rapariga Ela é porra Depois que abandona Deixa ela de lado E quer beijar a sua boca Você tá pensando que ela é sua rapariga Ela é porra Depois que abandona Deixa ela de lado E quer beijar a sua boca Vai procurar outra Vai procurar outra Como um cão sem dono Sofrendo abandono Você foi incapaz de estender a mão Não quis tentar salvar a sua relação E agora diz que quer voltar Ela nem vai te bloquear Pra você aprender Que isso não é palhaçada Você tá pensando que ela é sua rapariga Ela é porra Depois que abandona Deixa ela de lado Deixa ela de lado E quer beijar a sua boca Você tá pensando que ela é sua rapariga Ela é porra Depois que abandona Depois que abandona Deixa ela de lado Deixa ela de lado E quer beijar a sua boca Vai procurar outra Você vai pra sempre Estar em mim Diz que a história não acabou Que depois do universo Ainda existe o nosso amor Esse não pode ser o fim Tem que existir outra versão Depois do universo Além da nossa dimensão E eu te vejo lá Ai, 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 ai E eu te vejo lá Ai, 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 ai Ainda te sinto nos meus sonhos Toda noite eu te encontro Nas estrelas Pra dançar nossa canção Lembro da sua boca Lembro da sua boca no meu rosto Na última noite de agosto Cê já sabia Que ia levar meu coração E foi difícil ver o sol Se for quando você se foi Mas acredito que existe Um final infinito para nós dois Eu te vejo lá Ai, 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 ai E eu te vejo lá Ai, 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 ai E eu te vejo lá Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana seu filho de noel Tá claro que sua decisão de me deixar Te afogou pra baixo, já falei o que eu acho Você prometeu, 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 se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala, seu coração contesta Bebidas, noitadas, picadas, erradas Haja colírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Pega não, tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Haja colírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Pega não, tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Você prometeu, 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 se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala, seu coração contesta Bebidas, noitadas, picadas, erradas Haja colírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Pega não, tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Haja colírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Pega não, tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre fale, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu é minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre fale, sempre fale, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu é minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Como é que cancela Aquela ligação Que me deixou sequer Eu te amo tanto Depois que atendeu Eu te amo tanto Depois que atendeu Eu perdi razão Não era sua voz Que atendeu do outro lado Quando percebi seu novo namorado Outro lado da cama Já estava ocupado E aí já era Como é que cancela Como é que cancela Como é que cancela Como é que cancela Pra quem digitou o número do amor da sua vida E quase infartou com aquela voz desconhecida E olha o que aconteceu Na vida dela O desconhecido Agora sou eu Na vida dela o desconhecido Agora sou eu Pra quem digitou o número do amor da sua vida Quase infartou com aquela voz desconhecida E olha o que aconteceu Na vida dela o desconhecido Agora sou eu Não era sua voz Que atendeu do outro lado Quando percebi seu novo namorado E outro lado da cama Já estava ocupado E aí já era Como é que cancela Como é que cancela Como é que cancela Pra quem digitou o número do amor da sua vida E quase infartou com aquela voz desconhecida E olha o que aconteceu Na vida dela o desconhecido Agora sou eu 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 Na vida dela, o desconhecido, agora sou eu Desce mais uma dose pros cachaceiros, velho Na de sua ferinha, falando de amor Quando a gente se encontrou pela primeira vez Achei que era um sonho e não acreditei Eu vi na minha frente o amor da minha vida Palavras com promessas e sussurros teve a sua vez De entrar nos planos que a gente fez Hoje eu me encontro num beco sem saída Verdades, segredos, mentiras, você me escondeu Foi beijos, abraços, loucuras que aconteceu Pode torturar, dizer que está com outro pra me ver sofrer O amor suporta todo e eu quero você Eu me apaixonei por causa de um beijo Isso é loucura Trocar meus sentimentos por uma ilusão Você já é a dona do meu coração Você sempre foi o amor da minha vida Eu morro, mas não curo essa ferida Aô, paixão Verdades, segredos, mentiras, você me escondeu Foi beijos, abraços, loucuras que aconteceu Pode torturar, dizer que está com outro pra me ver sofrer O amor suporta todo e eu quero você Eu me apaixonei por causa de um beijo Isso é loucura Isso é loucura Trocar meus sentimentos por uma ilusão Você já é a dona do meu coração Você sempre foi o amor da minha vida Pode torturar, dizer que está com outro pra me ver sofrer O amor suporta todo e eu quero você Eu me apaixonei por causa de um beijo Isso é loucura Trocar meus sentimentos por uma ilusão Você já é a dona do meu coração Você sempre foi o amor da minha vida Eu morro, mas não curo essa ferida O teu próximo amor Não tem culpa do anterior E dos problemas que ele te causou E tem alguém querendo ser A melhor pessoa pra você Preocupa não Nesse problema eu sou a solução Não vou fazer mal pro seu coração Eu não sou ele Eu não sou ele Eu não sou ele que te machucou Eu não sou ele que te enganou Quem tá falando é seu futuro amor Eu não sou ele Eu não sou ele que te machucou Eu não sou ele que te enganou Eu não sou ele que te enganou Eu não sou ele que te enganou Quem tá falando é seu futuro amor Esquece tudo o que passou Esquece tudo o que passou E eu não sou ele que te enganou Eu não sou ele que te machucou Eu não sou ele que te enganou Quem tá falando é seu futuro amor Esquece tudo o que passou Você quer um conselho Mas é que ainda tá em tempo Enquanto não passar do beijo Vai conseguir sair ileso Mas se quer tentar Tenta, mas já vai sabendo Que ela ainda tá me esquecendo E isso vai te machucar Já pensou se ela solta meu nome na hora H? Se for fazer amor com ela Faz o basiquim Porque se der tapa ela lembra de mim Puxão de cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Faz o basiquim Porque se der tapa ela lembra de mim Puxão de cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Se quer um conselho Vaza que ainda tá em tempo Enquanto não passar do beijo Vai conseguir sair ileso Mas se quer tentar Tenta, mas já vai sabendo Que ela ainda tá me esquecendo E isso vai te machucar Já pensou se ela solta meu nome na hora H? Se for fazer amor com ela Faz o basiquim Porque se der tapa ela lembra de mim Puxão de cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Faz o basiquim Porque se der tapa ela lembra de mim Puxão de cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Se for fazer amor com ela Se for fazer amor com ela Mas se for fazer amor com ela É que contigo, todo o que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo sendo invisível A calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de farra por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo, é inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente briga E se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo e pra sempre eu vou te amar A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo, tudo que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço quando se já vejo no futuro O seu beijo sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de farra por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo, é inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente briga E se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo e pra sempre vou te amar Eu pensei em não ver o meu orgulho quando a gente briga Por razões tão claras Me julgou, me acusou de trair você Cê brigou, explodiu, pôs dedo na cara E jurou nunca mais me ver Só que a ficha caiu, viu que fez bobagem Eu nunca te traí de onde isso saiu Mas agora você tá na desvantagem Me envolvi quando cê sumiu E o que eu não fiz por você Não vou fazer Com quem cuidou da bagunça que você deixou Não liga mais, não venha atrás Tenta aceitar que a fila andou Se um dia amar alguém o tanto que eu te amei E se alguém do nada estracelhar seu coração Vai sentir na pele a dor insana que eu passei Quando mesmo acerto e porém o seu perdão Tá desculpada Vai com Deus Não guardo mágoa Mas adeus Perdi, me esqueci Foi o que eu fiz Tô numa boa Eu tô feliz E o que eu não fiz por você Não vou fazer Com quem cuidou da bagunça que você deixou Não liga mais Não venha atrás Tenta aceitar que a fila andou Se um dia amar alguém o tanto que eu te amei E se alguém do nada estracelhar seu coração Vai sentir na pele a dor insana que eu passei Quando mesmo acerto e porém o seu perdão Tá desculpada Vai com Deus Não guardo mágoa Mas adeus Perdi, me esqueci Foi o que eu fiz Tô numa boa Tô feliz Se um dia amar alguém o tanto que eu te amei E se alguém do nada estracelhar seu coração Vai sentir na pele a dor insana que eu passei Quando mesmo acerto e porém o seu perdão Tá desculpada Vai com Deus Não guardo mágoa Mas adeus Perdi, me esqueci Foi o que eu fiz Tô numa boa Tô feliz Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi o que eu fiz Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagar Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi o que eu fiz Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde O risco de um solteiro quando ingere algo É perder o celular numa balada Embebedar na volta e errar de casa Amanhecer com alguém que nunca viu na vida Apagar o caminhão de histórias que postou mas não devera Mas são risco de solteiros normais Que sai dano e se tanto faz Mas não é meu caso O risco que eu corro é te perdoar no áudio do meu alto Que nós dois não me arrependo de tudo Dos trocentos te amo Dos beijos suando Das noites que nós dormimos juntos Mas às três da madrugada rodado na rua A carência procura um assunto E eu vou atrás de quem eu corro é te perdoar no áudio do meu alto E eu vou atrás de quem eu corro é te perdoar no áudio do meu alto E eu vou atrás de quem eu corro é te perdoar no áudio do meu alto Eu soltei os normais, que sai dano se tanto faz, mas não é meu caso O risco que ocorra é te perdoar no auge do meu alto E nós dois eu me arrependo de tudo, dos trocentos te amo Dos beijos suando, das noites que nós dormimos juntos Mas às três da madruga, rodado na rua, a carência procura um assunto E eu vou atrás de quem eu fojo, e eu me arrependo de tudo Dos trocentos te amo, dos beijos suando, das noites que nós dormimos juntos Mas às três da madruga, rodado na rua, a carência procura um assunto E eu vou atrás de quem eu fojo, você é o meu perigo noturno Mais uma da Seresta do Ferinha Músicas verdadeiras nunca são passageiras Achou que sou amando pela primeira vez Por meu olhar tão vago, mas você eu fixei Sente algo muito lindo, mexeu comigo, sente algo muito lindo Amigos e baladas, tudo isso eu deixei Pra sair de casa sem você não mais sei Sente algo muito lindo, mexeu comigo, sente algo muito lindo Se é amor, não sei, mas arrancou o meu sorriso É amor, não sei, mas me levou ao paraíso Vem cá me amar, vou te beijar Fazer amor Isso e todo isso vai durar, eu não sei Por toda minha vida por você procurei Eu nunca te perdi, mas hoje eu te encontrei Sente algo muito lindo, mexeu comigo, sente algo muito lindo O vento que te trouxe, eu ainda não sei Mas morava nos sonhos que um dia sonhei Eu sente algo muito lindo, mexeu comigo, sente algo muito lindo Se é amor, não sei, mas arrancou o meu sorriso É amor, não sei, mas me levou ao paraíso Vem cá me amar, vou te beijar Fazer amor Isso e todo isso vai durar, eu não sei Não sei As melhores bandas de Arrocha estão aqui No Arrocha Music Tchau 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 Tchau